Bora fazer um negócio do Pablo Marçal, pode ser? Eu tinha, vamos lá, eu tinha combinado com o chat ontem, a gente não fez ontem, mas vamos fazer hoje A gente vai fazer, a gente vai analisar cada mentira do Pablo Marçal que ele já falou na vida dele, tá? Eu peguei aqui oito ou nove, se eu não me engano, bastante coisa E a gente vai analisar e dar uma nota pra ver o quão acreditável é O que é melhor, na real? Se é muito acreditável ou se é muito a pior mentira do mundo? Eu acho melhor, tipo assim, a pior mentira do mundo, quanto mais mentirosa horrível, mais a gente dá nota e coloca, tipo, numa tier list imaginária, pode ser? Cês já viram, já viram, mano? É aquele brother lá, tá ligado? Aquele brother que fala umas bosta aí, que é super arrogante, que tentou... Deixa eu... Eu vou fazer um... É ruim, tá? Tentou fazer um milagre com uma cadeirante, lembra? No meio do coach dele, sei lá o quê, querido Achou que é Jesus e falou, ei, vou fazer você andar, lembra disso? Esse brother aqui, ó Tentou levantar a cadeirante aqui e falou, você vai andar, vou fazer um milagre aqui, um cara normal, de camisa azul só Você não é capaz de fazer Você não é capaz de fazer, capaz de fazer o quê? Mano Humilhou a brother aqui Humilhou a brother Puxa a cadeira Esse brother não é... Quem que é esse brother aqui? Você já pressou outro cara do nada no vídeo, mano Esse vídeo aqui repercutiu... Ah, mas já não precisa... Enfim, aí é o Pablo Marçal e esse moleque aqui Surgiu um brother do nada, mano Mulher humilhada aqui, ó, humilhada por coach Ele é um coach, né? Óbvio que sei, o que mais seria? Brother é um coach ainda Olha esse bro aqui, esse bro Humilhando uma mulher Mano Humilhou, humilhou ela, foi humilhada Deixa eu ver aqui Mano, ela foi ou nada Ela foi ou nada, ela foi ou nada Humilhada O cara meteu um... O bro meteu um turn down for watch, não? Meteu um turn down for watch nela Enfim, ele viralizou muitas vezes, recentemente, porque ele mente pra caramba nas palestras dele De coach, né? Tudo que a gente precisa E a gente vai analisar e vamos avaliar as mentiras que ele falou Vamos dar uma nota de quão absurdo é a mentira Pode ser? Esse cara que bate palma invertida, eu acho que é, mano De que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você, dentro você vai ver Eu já tive E fiquei mais normal que o piloto E eu... O cara, eu adoro Essa aqui, eu já comentei isso, então, tipo assim Essa aqui já foi, tá ligado? Mas essa aqui é muito boa, porque ele... Ele é o mais pica ainda do que o próprio piloto do helicóptero, tá ligado? Ele detectou tudo Ele resolveu tudo Ele nem sabe, ele não manda nem nada de como Mas ele fez tudo antes do piloto em si Que tava dirigindo o próprio helicóptero, mano Como que ele fez isso? E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor Antes? Como que o sensor avisa pra um cara ali à toa, mas não pro piloto em si? Eu vi, olhei pro sensor Eu toquei nele devagarinho, assim Falei, baixei, tirei o rádio da traseira Pra ninguém que tava atrás, que era só a minha família inteira Ou seja, tipo assim Tava dando pane no helicóptero Ia morrer a família toda, tá ligado? Ele falou, ele tirou o... Porque no helicóptero tá muito alto Você não ouve ninguém Você tem que falar só pro headset Ele tira o headset e fala baixinho Não é nem coerente Não faz nem sentido essa frase, mano Essa junção De fato, tá ligado? Você tirar o headset e fala baixinho Meus quatro filhos e a minha esposa Eu peguei, apertei, tirei Falei, você sabe que o motor tá parando, né? Mas calma o tempo Aí ele... Nós estamos quase na reta final do... Mãe, ele falou, vamos descer, calma Aí pronto, salvou o mundo Só com as palavras calmas e suaves, né? Esse cara é muito foda Ó, até a voz eu baixei Aí faz o seu melhor E o olho regalado Eu falei, você foi treinado pra isso, cara Relaxa Qualquer coisa eu tô aqui Mano, qualquer coisa eu tô aqui pra quê? Vou fazer um... O que ele vai fazer, mano? O que o bro vai fazer? Qualquer coisa... Ih, ele tá aqui Mas e aí? Mas depois o quê? Mas e aí o quê? Pô, senhor Eu dei aquela olhada e pensei Será que é a última que eu tô vendo esse povo? E a Carol assim, sorrindo Tá tudo bem, ó Aqui, ó Tô com o cu na mão Mas é ok Aí a galera rindo, né? Enfim Essa foi a primeira mentira Uma nota De 0 a 10 O quão absurda é? O quão absurda é? Colocar uma votação aqui Pera aí 7.5? Mano, dá pra ser um meio a meio É 8 ganhou Pelo que eu tô vendo aqui Uma galera falou 7 Também é mais acho que 8 Pode ser um 8 8 assim que vai, mano Cheers a isso Vocês viram a lambinha do copo ou não, né? Agora pegou Deixa Esquece Ninguém viu 8 então Fechou Pode ser 8, né? Pode ser 8 Fechou, fechou, fechou Vamos pro próximo aqui Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai Esse aqui é o próximo Lembrando que tipo assim Eu não vi ainda, tá? Esse do helicóptero eu tinha visto, né? Mas esse aqui eu não vi Teve um engenheiro que ele falou assim pra mim Nós precisamos copiar seu cérebro Se você morrer nós vamos ter um prejuízo grande Aí eu falei Mas pra quê? Nossa, deu até vontade de me jogar aqui do nono andar Mano, deu Porra Como começou, mano? 10 já? 10, mano? Pera aí Pô, já começou pesado, né, mano? Começou porrada nossa Porra Foi? Essa foi foda Essa foi foda Tem um prejuízo grande Aí eu falei Mas pra quê? Ele falou Eu vou podendo um robô chinês E vou gravar E vou pegar todo o seu conteúdo gravado E vou programar esse robô com inteligência artificial Que engenheiro, mano? Nem existe Esse cara nunca existiu Ele deve ter sonhado com isso, mano Dá pra ver que ele se acha muito o Maipico, o Jesus Dá pra ver Tentou fazer a cadeirante e voltar a andar Tentou O genheiro quer copiar o cérebro dele antes que ele morra Porque tem que salvar o conhecimento que ele tem, mano É esse nível, tá ligado? E o cara ganha muita grana O cara enche plateia Isso que é doido, né? Então ele é inteligente, né? Ele consegue colocar esse conteúdo de gente aí Fazendo stand-up, basicamente, né? Que eu já desenvolvi Ele é muito foda Como é que ele faz isso, né? O cérebro dele é avançar É a mais, mano É a mais, mano Cara, imagina que jeito vai ser o mundo Quando todo mundo usar esta merda Os tolos parecerão inteligentes As pessoas não vão estudar mais Inteligente Porque ele é inteligente, mano Ele é inteligente, mano Vai copiar o cérebro dele pra distribuir pra sociedade E todo mundo vai ficar super inteligente Mesmo sendo burro Porque vai ter ele acessando ele, mano O cérebro dele infinitamente, mano Dá bem que ele existe, né, cara? Vai ser totalmente desproporcional Tadinho Dito isso, compre a palestra dele Curra de 3 mil reais Eu não sei quanto que é, na real Não faço a menor ideia de quanto que é Não sei quanto que é Botou aula de português aí Eu não sei, mano Meu, português são melhor ou melhor não, mano Então tá Posso falar nada, mano Esse aqui, mano Eu acho que Eu acho que esse aqui é 9, talvez Eu acho que esse aqui é um 9, não? Eu darei um 9 Porque, pô Um engenheiro chegou Falou que a humanidade vai ter um prejuízo Se não copiar em um cérebro dele E, mano, não é possível Não é possível que um engenheiro chegou pra falar isso E falar Tem que copiar o seu cérebro antes que você morra Pra salvar a humanidade, mano Por favor, não é possível, mano E a galera bate É, isso aí Tem que copiar Mano, 10, certeza? Pera, uma votaçãozinha Uma votaçãozinha aqui Peraí, 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 peraí Por que um engenheiro falaria isso? Eu não sei, mano Não sei também, mano Eu não faço a menor ideia Eu juro que eu acho Que isso aqui é um experimento social Isso aqui, na verdade, é um stand-up Esfarçado de palestra Multiforcional Eu acho que é isso Juro, juro E ele tá ganhando grana Só com um clipe viralizando aí da internet Porque, tipo assim É engraçado, é absurdo Então, é um absurdo que é Que chega a ser engraçado Pra compartilhar E a galera ri E compartilha Ele ficar mais rico ainda Caraca, 10, 80% 10 Então, acho que 10 vai ser, mano Então, se você quer a nota 10 Nota 10 pra isso aqui, pode ser Então, esse aqui é o Maita agora É o Maita É um gênio Não tem nem como, mano Fechou, fechou Esse aqui é o 10, então, né Com certeza, 10 É isso, mano Tá, pô, pera que tem mais Tem mais Não sei nem se tem repetido, tá Só fui pegando aleatoriamente Vamos lá, que eu quero saber Como ele conseguiu alguma coisa Conseguiu uma vaga sendo menino Ah, vamos lá Vamos ver como ele conseguiu a vaga Vamos ver Quer saber como é que eu consegui Uma vaga sendo menino No Brasil Telecom? Brasil Telecom o quê? Negócio de comunicação como é que é? O quê? Telecom mesmo? Telefone, comunicação o quê? Empresa constituída Internet Tá Tá, então, como ele conseguiu Uma vaga Numa empresa de internet Sendo menino, né Pelo que parece Tipo, menor de idade Menino e tal Vamos ver o que ele fez Internet e telefone Beleza, beleza Tipo, uma oi da vida Deixa eu Quer saber como é que eu consegui Uma vaga sendo menino No Brasil Telecom? Na hora que alguém falou Você é o próximo a entrar Eu fiz desde aqui, ó Eu agachei Coloquei 3 apoios no chão Igual o lutador Na hora que eles abriram a porta Eu fiz isso Seu mais novo CEO Da Brasil Telecom Bem-vindo Anota o corpo É isso Foda Foi foda Pera, ele vai explicar Tem mais 2 minutos de vídeo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Entrei Já ficou todo mundo assim, ó Eu concorri com 50 pessoas A pessoa preferida Pra passar no cargo de executivo Marçal Tem 25 anos de companhia Você tem 21 de idade Se enxerga, moleque Tá, 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 tá Então ele é maior de idade já Beleza Tá bom E aí eu fui Primeira etapa Caiu 30 Ficou 20 Foi indo 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 E eu cheguei com quem No final? Com essa pessoa Eu falei Todo mundo me acha Menino Acha Todo mundo morre de medo De você ser um cara imaturo Escuta o que que eu fiz Só quem sabe o que tá fazendo Dá conta de fazer isso Eu decepcionei todo mundo Não deixei ninguém ficar Diferente do que eu queria Todo mundo ficou decepcionado Com a minha entrada Entrei Eu nunca vou esquecer Aí eu falei Sua preocupação é essa Sua preocupação é essa Sua preocupação é essa Só o fato de eu saber O que você tá preocupado Eu já vou te resolver Meu Deus O cara previu o futuro A mente Esse cara eu acho Que é Jesus mesmo De verdade Deve ser esse pai Eu resolvo ou não Eu baixei minha cabeça E fiz assim A única diferença Que eu tenho Com qualquer candidato É que você pode achar Que eu sou menino Que eu sou infantil Que eu sou qualquer coisa Pega os resultados Que eu bater agora E compara com o das pessoas Que entraram aqui nessa sala Primeira coisa Segunda Vocês conhecem todo mundo aqui Tem 25 anos Que a pessoa trabalha aí Não tem? A mente dela é editável A minha Aí eu virei pro cara É editável Entendi Entendi Não porque pô Adulto tem uma mente Mais afurilada Sei lá o que No modo de ideia Isso aqui é uma mente Customizável ainda Você pode fazer o que você quiser Nela Tipo um mundo de Minecraft vazio Andrei Alves Você me conhece? Conheço Você já me falou alguma coisa Que não foi editável E eu não prosperei com isso Fátima Bernardes O nome da executiva Você me conhece? Ela não te conheço tanto Mas eu Ela assim ó Eu tô empolgado de te ouvir Aí eu fiquei Menina quase sendo orgasmo CEO da empresa Porque chegou um moleque lá É isso que é Jesus Falando, falando, falando Falando, falando Baixei minha cabeça E falei assim ó Minha cabeça é editável O único problema É que nenhum candidato aqui Dá conta de fazer isso Parece um menino E todos bateram palma no final E todos bateram palma Todos levantaram E bateram balão Subiu pra estar na TV depois Menina Você sabe o que vocês vão ganhar com isso? Eu tenho mais energia Que os mais velhos Pareço um menino Parece infantil Mas eu sou o cara mais divertido E que bate mais resultado Pareço um menino Deixa eu te falar Eu sou um menino E continuo simples como menino E pra entrar no reino dos céus Também preciso ser um menino Aí baixei minha cabeça E falei assim Aqui ó Pode abrir minha cabeça Ela é editável Mano Abrir a cabeça Não é assim Mano Abrir a cabeça Mano Tem que fazer ponto Meu O que vocês não tiver satisfeito Vocês estão me dando um cargo de executivo É só editar minha cabeça Que ela funciona Eu duvido que uma pessoa lá fora É só editar Mano Ele tá falando como se ele fosse um notepad Aqui do Windows Entendeu? Que você pode digitar o que você quiser Que vai preencher Com o conteúdo que você quer Sacou? É tipo isso Ele é um canal do YouTube em branco Basicamente Que você faz qualquer vídeo Porque ela é mais velha Que eu dar conta De abrir a cabeça igual a minha Entendi Como se nenhum adulto Ninguém a mais de 20, 30 anos de idade Pode aprender coisa nova Nem nada Restauração de fábrica Esse é muito fake Esse é bem fake Esse é bem fake Esse é bem fake YouTube branco é foda Esse é fake total? Tipo assim Mas é fake mesmo Porque talvez ele tenha trabalhado na empresa já Entendeu? Talvez não foi assim que ele foi chamado Tá ligado? Ele deve ter conseguido uma vaga Acho que ele conseguiu uma vaga Ele deve ter conseguido uma vaga Sacou? É uma fake mal feita Entende? Então acho que não é 100% errado Eu acho que ele realmente conseguiu uma vaga Só não foi assim Sacou? Tô querendo colocar um 7 ou 8 Eu acho que eu daria um 7 ou 8 Gente pra isso aqui 7 ou 7,5 Pode ser Pra ter um meio termo assim Pode ser um 7,5 Pode ser um 7,5 7,5 pode ser? Tem uma... Sem votação Sem votação Acho que dá pra chegar num acordo aqui Só com o chat conversando assim 7,5 7,5 Qual não foi fake? Nenhuma até agora Eu não sei nem se aqui é... Esse aqui eu peguei Eu não sei nem se é mentira ou não Só peguei um aleatório Porque tipo assim Eu não queria ver o vídeo antes Entendeu? Eu não queria ver o vídeo antes Porque eu não tenho spoiler pra mim Então eu não sei se esse aqui vai entrar ou não Vamos ver Certa vez uma vendedora de uma loja nossa De roupa Usou de uma mentira Pra fazer uma venda A cliente de atacado Falou o seguinte Essa roupa aqui é feia E aí ela virou e falou assim Olha o Pablo ali O Pablo tem ela Aí eu olhei pra ela Fiz assim ó Não tem A cliente de costas Falou que vai ter que corrigir isso aí Ela não deu conta de corrigir Ela ficou afetada Porque ela viu eu negando Que pra mim Venda nenhuma tem graça Se precisar de mentir Mas isso aí tá meio que Tá meio que Indo contra Né Isso aí tá meio que Iii Precisa ter graça Não mas eu acho que isso aqui Não vai entrar como mentira Porque isso aqui é uma outra história De mentira Mas não vai anunciar nada a ele Tá ligado? Então acho que não Então logo ele falando isso Pô bro Então tá bom Cheguei na cliente A roupa era feia mesmo É mas foi a gente que produziu Mas tem que assumir É feia Essa roupa não é tão bonita assim Mas eu vou te mostrar uma coisa Eu posso ser um modelo Você quer que eu vista? Aí peguei e fui lá Vesti a bermuda Mostrei Desfilei Fiz uma boa onda com ela Ela olhou a bermuda feia Com o cara mais ou menos Gente boa A bermuda ficou boa Equalizou Ela levou a bermuda Depois eu chamei a vendedora Eu falei Não adianta você ser boa Pra vender do jeito que você é Precisando de mim Tá bom Tá bom Isso é fixo A menina só comprou Porque ele vestiu Porque ele vestiu A moça tinha achado horrível A roupa Aí ele vestiu Falou Não tá bom Vou comprar então Eu acho que isso pode ter acontecido Mas não assim Cipá Não assim Cipá Superfic Mas quanto? De 0 super acreditável E 10 nunca nada acreditável Eu daria um 6 na real Porque tipo assim Isso pode acontecer Pode acontecer 5 ou 6 Vamos 5 então 5 pode ser 5? Aconteceu 5 Era bermuda Legal mano 5 a gente fecha no 5 A gente fecha no 5 Pode ser 5 e meio? 5 e meio não 4 e meio não rola? Não rola mano Tem que ser 5 nisso aqui Tem que ser 5 Tem que ser 5 5 tá ok 5 tá ok Com o plano das outras Isso aí tá de boa mano Tá de boa Esse aqui tá numa ediçãozinha Mas é a mesma coisa Esse aqui tá numa ediçãozinha Que ele tá no barzinho É o básico O clássico A mesa da mentira É o ambiente propício Pra falar qualquer bosta E falar assim É isso aí Aí bebe a cervejinha É isso Tô eu voando meu jato um dia O piloto Ué o trem de pouso Não tá funcionando Aí enfim Mano Como é que todo acidente Aérea Ele tá lá né E ele vai resolver tudo Mano Várias Você pegou o manual E viu o tutorial no youtube Como pousar avião Porra Vai Não abriu Aí eu falei O que acontece Quando tá assim Eu sempre fico calmo Tô aquela trancada No orifício rugoso lombar E calmo Aí ele falou Cara já aconteceu Tem que chamar a torre Aí o corpo de bombeiro Vai entrar embaixo Eu vou fazer um rasante na pista E aí o bombeiro fala Se saiu ou não Porque às vezes ele até saiu Mas eu acho difícil Que a gente não ouviu Dá pra ouvir o trem de pouso saindo Ele começa a dar rastro O avião fica mais lento Essa música de fundo é foda E aí não abria Aí foi pra segunda opção Terceira opção O negócio abre E aí E se não abrir Tem que tá gravado Esse moleque aqui mano Mano Tudo bem Dá trilha no seu cérebro Sabe como é que faz Pousa sem a roda Nós vamos pousar Nós vamos vir cortando mais velocidade Vamos arrastar a primeira traseira do avião E depois encosta o charuto E depois joga o avião fora também Mas pousa Aí tem gente que fala Vou perder o avião E daí oi Não tem seguro Agora não é hora de pensar nisso É hora de pensar na sua vida Depois você compra o SPR Prosper Ok Recapitulando Ele tá num avião no jatinho dele E aí O piloto não tava conseguindo jogar o trem de pouso O piloto mandou Olha o manual aqui Me ajuda aqui a pousar Aí eles tão junto pousando avião Que ia explodir Porque não tinha como você pousar Enfim E ele falou que já passou por várias Várias desse aqui Qual o sentido dele contar uma coisa dessa Eu não faço a menor ideia Mano Não sei o contexto Mano Não sei o contexto Mano Eu daria um Nove pra esse aqui Oito pra nove mano Eu acho por exemplo Do helicóptero Pior Quanto que a gente deu pro helicóptero Na real Do helicóptero foi pior mano Quanto foi pro helicóptero Eu não lembro agora É que tinha que ser um pouquinho mais baixo Que o helicóptero Tá ligado A gente deu oito Nove Puxa eu não lembro agora Eu daria oito então pra esse Eu daria oito pra esse Pode ser Oito Assim isso pode acontecer Pode acontecer do trem de pouso não abrir Beleza Mas todo o resto mano Aí já fica mais complicado Tá ligado Vamos oito Vamos fechar em oito E fecha Todos os eventos que ele tá Tem algum problema Então é tudo Mano Tudo Ele ainda fala que ele já passou por várias vezes De problemas Sempre com ele Sempre A chance de acontecer Coisa de ruim É baixíssima Mas quando ele tá Aí complicou né Nunca viaje com o Pablo Massão Mano Nunca viaje Vi o manual no meio do avião caindo Caindo não né Mas Com o trem de pouso zoado E o meu outro já aprendeu como é que pilotou o avião Ele que criou o avião Tá bom Tá Deixa eu ir pro próximo aqui mano Vamos ver Certa vez fui no lançamento da NASA Certo no lançamento da NASA Vou lançar um foguete Tá Fui no lançamento da NASA Fui lançar um foguete Fui só 5 milhões de dólares Fui só 5 milhões de dólares Fui só 5 milhões de dólares Eu posso lançar 50 mil foguetes Qual que é o problema disso Ok Vamos fazer a Epa Custa só 5 milhões de dólares Eu posso Com 50 mil foguetes Eu posso lançar 50 mil foguetes Qual que é o problema disso Ok Vamos fazer as contas aqui 5 milhões vezes 50 mil Dá igual a 250 bilhões de dólares Bilhões Mano Mil foguetes Sendo que cada foguete É 5 milhões de dólares No lançamento da NASA E daria tipo 1 bilhão Trilhão Não sei nem o que é isso 1 bilhão de dólares De reais Quer dizer Eu acho que esse cara Não tem 1 bilhão de reais Eu acho que não Não acho que não 1 bilhão de reais Acho que não Esse é 10 Esse é 10 Esse é 10 Esse eu não tenho nem discussão Esse aqui é 10 mano Não tem nem o que fazer Esse é 10 Esse é 10 Esse foi mais inacreditável Esse foi mais inacreditável Com certeza 10 em 100% Esse aqui O próximo vai 1 minuto e 15 Tava num prédio Aconteceu uma idiotice Num prédio aqui em Alphaville Um cara liberou o elevador E o elevador não bateu Na ponta da pá do helicóptero O elevador bateu Na ponta do helicóptero? Como que você Começou em Alphaville Liberou o elevador? Eu não entendi mano É sempre o helicóptero É tudo É tudo helicóptero mano É avião, helicóptero Já tinha helicóptero É avião, helicóptero Foguete O cara liberou o elevador O elevador não bateu Na ponta da pá do helicóptero Ele começou a entrar Em ressonância lá em cima E ia cair lá de cima Sabe o que aconteceu? O piloto não sabia o que fazer E eu do lado de fora Eu fui embarcar Eu tenho um vídeo assim ó Foi um milagre Bateu milimetricamente a ponta E arrancou o T Desse helicóptero Arrancou a ponta da pá Só a pontinha E fez assim ó Batia nesse elevador O helicóptero começou a tremer Assim ó Que chama ressonância Eles esperam Ressonância Entendi, entendi Pedaça tudo Ok, ok Pedaça tudo Se não fizer alguma coisa E eu ficava assim Desliga Aí ele falou Mano, ele salvou o dia de novo Como pode? Esse cara é muito foda Falava de dentro do helicóptero Não pode desligar Em cima de prédio Eu falei Você vai morrer Liga Você desligou o helicóptero Com um prédio de 40 andares Você gasta mais de milhão Pra tirar ele de lá Aí eu falei O que eu tenho com isso mano? Você vai morrer Desliga Aí ele Mano Ainda bem que ele tava lá né bro Ainda bem que esse Desligou a máquina O rapaz foi rodando Eu não acreditava assim ó Milimetricamente Aí você falou Aí Marcio Você ficou com medo Minha cabeça entrou numa pane Mas eu sou bom em resolver pane É muito foda Tem como mano Como que pode mano? Ele é tipo um super herói Que sempre tá em todo lugar Onde tá acontecendo algo de ruim mano Ele sempre tá lá disfarçado E ele tá lá tá ligado? Esperando já o negócio acontecer Cara Como? Não ia dar conta O cérebro dele não tava pronto pra aquilo O cérebro dele não tava pronto pra aquilo Mas ele Que até um engenheiro chinês Queria copiar pro Maia Pra vender né O cérebro dele Antes que ele morrer Aí o dele tava pronto mano Mano O dele Porra Aí é diferenciado Você entra em ressonância Eu nunca queira estar no helicóptero Quando ele entra em ressonância Vai voar o seco Cadeira pra um lado Tá pro outro Cada coisa vai pra um lugar Se não tiver as pessoas Que dão conta de resolver as panes Que é ele O único Do mundo então A única pessoa do mundo O mundo vai explodir Não acho que isso vai acontecer não Mas tudo bem Mano Esse aí Esse aí eu dou Esse eu dou nove e meio dez Esse é cinco Impossível mano Impossível Não é cinco Você tá louco mano Eu dou nove e meio Nove e meio Pode ser nove e meio Nove e meio vai Nove e meio vai Não Isso aqui é muito pouco Nove e meio vai Nove e meio vai Pra isso aqui Nove e meio bagaralho Nove e meio muito Com certeza mano Nove e meio tá bom Não Nove e meio tá perfeito Pô Nove e meio tá perfeito Vamos escolher uma história No final pra ser verdade Duvido Não tem como Não tem como Não tem como Esse aqui tem editzinha chata Mas fazer o que É o jeito né Ela tá no bar novamente Vamo lá Vamo lá Pega essa Esse aqui é o último Inclusive A última mentira Que eu achei dele Tá A gente fez um copilado Que teve um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito mentiras Oito mentiras No final a gente decide Qual que é pior Tá Esse cara é muito foda Como Como Ele aprendeu a nadar Em uma noite Ele virou professor Do professor dele Esse cara é foda Mano Como Como Ele aprende Outro dia Ele vai na prova De triatlo Em quinto lugar Com todos os caras Profissionais muito foda E ele tá em quinto lugar Beleza Eu não sabia nadar Quinze dias antes dessa prova Não É possível Mano É possível É possível Bom Então se ele treinar Mais trinta dias Ele vai virar o campeão mundial É isso Em teoria Tá ligado Se em quinze dias Ele já chegou em quinto lugar Na prova de triatlo Que ele não sabe nem Nadar Se em duas semanas Ele já aprendeu a nadar E já ficou em quinto lugar Num torneio De sei lá Mais de cem pessoas Não sei quantas pessoas Até não Mil Quinhentos Não sei Pra ser a melhor ideia Porra Mano É sempre esse negócio A gente tem que Urgentemente Chamar esse engenheiro Pra pegar a IA dele E vender Pra colocar num robô Porque se esse cara morrer Sem passar o conhecimento Adiante Vai ser um prejuízo Imenso Tá ligado A água virar um comigo A água virou comigo Eu falei Você é minha funcionária Você trabalha pra mim Eu sou Caralho Eu sou você Você Eu falei Você é tudo Eu falei 70% do meu corpo é água Falou com a água O cara falou com a água Eu acho que isso não aconteceu Mano Eu acho que não aconteceu não Eu acho que não aconteceu É esse cara Tipo assim Esse cara Acho que ele deve acreditar Que ele usa Ah O ser humano Só usa 5% do cérebro Ele deve usar Que ele usa uns 20 Mas não Porque eu sei Usar meu cérebro Pra favor Das coisas que eu tenho Que fazer aqui Deve ser isso Como que eu não nado Mas vou te falar A coisa mais poderosa Que eu fiz Foi Ir atrás dos melhores caras Que nadam Eu aprendi a colocar O bumbum pra cima Depois eu falei Essa orelha minha Tem que ficar toda Dentro da água Quando eu vou respirar Eu não posso subir água demais Eu tenho que respirar aqui Meia boca aqui E com essa formação Ele Virou O Pinguim do Madagascar Não sei Não consegui pensar em nada Nada bem Menino peixe Vencedor das olimpíadas Ah então é só eu virar aqui E respirar mano Irado mano É não Eu acho que Eu conseguiria usar 20% do cérebro Com certeza mano Com certeza É eu Eu dou Eu dou Eu acho que eu dou 10 Isso aqui mano Porque não faz sentido você Tipo assim Não saber nadar E aí 15 dias antes de uma prova Que ele já se inscreveu Aprender a nadar Em 15 dias E já até Dava aula no outro dia Já era em um Porque em um dia Já conseguiu desbloquear o cérebro Pra conseguir nadar E ele ficou em quinto lugar Na prova que é a maior pica de difícil Tá ligado Que é pra correr e bicicleta É o triatlo Enfim Eu mano Eu acho que Eu acho que essa pode ser 10 também Tem que dar nota Todas são 10 Mano tem que dar nota Ele é visionário Não tem jeito Beleza É isso É o que temos pra hoje mano Não tem mais nenhum vídeo dele Infelizmente